E aí gente, eu sou a Mark e finalmente estamos voltando depois de 5 meses parado aqui no canal. Esse realmente é o maior período que ele ficou parado desde que eu criei o canal e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Por que o canal ficou esse tempo todo parado, o que eu fiz durante esse período e como vamos voltar. E enquanto falamos sobre isso, fica aí rolando uma speed art da minha personagem aí no papel pra gente já testar a câmera também. A primeira coisa que a gente pode falar é que eu já tinha planejado dar uma pausa no canal durante um tempinho só, durante o mês, o mês de janeiro, pra realmente descansar total do canal. Porque desde que eu comecei o canal, que já fazem alguns anos, eu não tinha conseguido ainda fazer essa pausa. Às vezes eu fazia umas pausas estratégicas pra eu conseguir replanejar o canal e ter uma gaveta de vídeos pra eu ter uma segurança ao longo das semanas se eu precisasse parar. Então ali no início de dezembro eu já tinha conseguido dar um gás e programar todos os vídeos de dezembro pra que em janeiro eu pudesse ficar tranquila de pausar o canal por esse mês pra dar um descanso mesmo. Que é a primeira vez que eu tô conseguindo fazer isso. Só que aí no meio do caminho aconteceram algumas outras coisas e acabou que esse prazo estendeu mais do que deveria. A primeira delas é que eu peguei alguns frilas logo no início do ano. Então geralmente quando eu pego frila, eu foco total no frila pra que eu consiga dar o meu melhor, né? Como vocês sabem, eu também sou iniciante igual vocês. E pra mim fica meio difícil produzir conteúdo ao mesmo tempo que eu faço o frila. Então eu foco todos os meus esforços ali no frila e deixo o canal um pouquinho parado. Só que aí vocês acabam não percebendo, né? Ao longo desses anos vocês acabaram não percebendo tanto assim que eu tinha parado de produzir o vídeo porque eu já tinha vídeo programado. Geralmente eu tenho pelo menos umas duas semanas de vídeo programado ou alguma coisa adiantada que me facilita. Só que aí ter vídeo programado pra cinco meses ficava um pouquinho difícil. Então dessa vez eu precisei realmente estender esse prazo e a gente tá voltando só agora. Essa parte aí do frila durou alguns meses. Então entre um frila e outro eu poderia até ter voltado a produzir o conteúdo pro canal. Mas eu tava querendo replanejar algumas coisas e isso leva um tempo um pouco maior. Foi aí que eu decidi que eu ia produzir uma temporada inteira sobre o Krita, que eu falo já sobre isso, lá no meu segundo canal que é a Blup Boss. Um canal que é só pra tutorial sobre o programa gratuito. Então, ao invés de eu estar publicando o vídeo aqui no canal, eu acabei publicando pro meu outro canal três meses de conteúdo. Então realmente o prazo se estendeu muito além do que eu tava esperando. Então eu acho que esse foi o que mais estendeu, né? Porque apesar de eu não estar gravando o vídeo aqui pro canal, eu tava gravando lá pra Blup Boss. E eu fiz uma temporada inteira que durou três meses e que tinha vídeo toda semana, terça e quinta-feira. Aliás, nessa quinta-feira agora é o último vídeo dessa primeira temporada que eu fiz falando só sobre o Krita lá no canal Blup Boss. Eu vou deixar o link na descrição, vou deixar no card também a playlist ou no final do vídeo. Checa aí pra você conferir se você ainda não conhece o canal. Bom, com tudo isso, eu aproveitei que eu já tava com o canal pausado mesmo e peguei um tempinho pra fazer coisas que eu gosto com mais calma. Então eu voltei com 3D, tava fazendo essa etapa de blocking, né? Que é a gente pegar formas básicas e realmente blocar a estrutura principal do personagem. Ainda não finalizei nada, mas a gente tá voltando aí aos poucos, né? Que é sendo com blocking. E também aproveitei pra desenhar com mais concentração. Porque parece que não, mas exige muito da gente quando a gente tá pensando na produção de conteúdo enquanto tá desenhando. Então você tem que se preocupar com outras coisas que não envolvem a parte do desenho e o desenho ao mesmo tempo. Por exemplo, quando eu tô desenhando e capturando a tela, eu tô sempre pensando e rola uma pressãozinha pra eu errar o mínimo possível. Pra que depois na hora dos cortes, na hora da edição do vídeo, que vai ser eu mesma que vou editar, eu não alongar tanto conteúdo assim. Porque isso demanda muito mais horas de trabalho de edição. E também pra que não fique ruim pra vocês assistirem. Se eu ficar errando demais, eu vou ter que fazer uns cortes muito ruins que vai quebrar o fluxo. Então rola esse tipo de pressãozinha. Fora que, às vezes a gente tem que ver se tá capturando ou não. Às vezes você esqueceu de dar o play, né? Com tanta coisa que você tá pensando ali enquanto tá gravando. Esqueceu de dar o play, perdeu horas de vídeo, tem que regravar tudo de novo. E é mais ou menos essa a diferença, né? De você só desenhar, concentrar a total no desenho. E você ter que pensar em coisas externas, em outras coisas que vão fazer esse conteúdo funcionar. Então fica um pouquinho mais difícil e de vez em quando a gente tem que fazer essas pausas. Pra conseguir dar uma respirada mesmo e continuar. Com isso tudo, eu peguei dois desafios pra fazer. Um de cartas, que eu vou deixar tudo aí na tela aparecendo pra vocês. E um pra criar um projeto, né? De uma personagem, que foi o Projeto Magda que eu criei. Que o pessoal, né? O Jean e a Kai lançaram pra gente lá no servidor. Então quando tem esses desafios, eu sempre tento participar junto com eles. Porque pra mim a troca é muito legal. E junto com isso, eu já entrei no embalo de organizar os meus projetos. Então eu tinha muito projeto, que tava assim meio solto. Só um desenho e pronto, sem apresentação nem nada. E eu tentei organizar eles de um jeito legal pra postar lá no Behance. Vou deixar o link do meu Behance aí na descrição, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Mas é o tipo de coisa que eu tô tentando fazer pra agora. Eu queria, né? Ao invés de ficar só desenhando personagens soltos. Eu criar realmente projetos dele, né? Uma apresentação mais interessante pra colocar nas minhas redes sociais. E também já treinar esse aspecto e ir agregando cada vez mais. Que é o que eu vou tentar fazer com vocês. Chamar vocês pra fazerem coisas mais assim também, completinhas. E a gente fazer um monte de coisa junto. Vamos ver aí. Eu já tô planejando, tem muita coisa anotada. E a gente volta em breve com as coisas. Por enquanto é só um aquecimento. E talvez eu lance uns vídeos mais aleatórios. Durante esse periodozinho, né? Eu não pretendo demorar muito. A voltar realmente, né? Pro canal. Mas a gente vai se falando na comunidade, conversando e esse tipo de coisa. Então aguardem aí que a gente vai voltando aos pouquinhos. Talvez eu lance algumas coisas mais aleatórias. Pra que a gente possa realmente voltar com um pouco mais de rapidez, digamos assim. Porque como eu ainda tô planejando as coisas e tem muita coisa pra conectar. Acaba demorando um pouco. Se eu for esperar que tudo isso fique bem fechadinho. Pode ser que eu estenda muito a pausa do canal. Então a gente vai voltando aos poucos. Vamos aquecendo. Vamos fazendo algumas coisas juntos. Talvez uns desafios. E a gente vai conversando sobre isso. Também vou aproveitar que a gente já tá aqui. Pra perguntar o que vocês acham de desenho no papel. Eu peguei aqui pra testar. Porque geralmente fica muito difícil posicionar a câmera. E eu acabo não desenhando tanto no papel assim. Então eu acabo lançando o conteúdo só no digital. Que é o que eu faço no meu dia a dia. Minha ferramenta de trabalho. Quando eu vou pro papel. Eu tô saindo um pouco do que tá montado o meu setup. Eu tenho que montar um outro setup. E também pegar materiais que eu já não tô usando tanto assim. Tem que comprar material e tudo mais. Mas eu queria saber de vocês. Se faz muita diferença. E se vocês realmente gostariam de ver desenhando o papel aqui. Porque eu vejo muito comentário do pessoal falando. Que eu deveria desenhar no papel. Porque não tá conseguindo acompanhar o tutorial. Apesar de que o processo é exatamente a mesma coisa. Não vai mudar nada se eu gravar no papel ou gravar no digital. Quando eu fizer a parte de tutorial de desenho. Mas não sei né. Pra mim eu tenho essa percepção. Porque pra mim nunca foi um problema. Mas de repente pra vocês aí. Que tão desenhando no papel. Fica estranho olhar o que tá no digital. E a gente tá usando, sei lá, ferramentas que, sabe. Dá o flip no desenho. Ou você corta e faz uns remendos ali, né. Vai ajustando o desenho. E no papel você tem essa facilidade toda assim. E aí talvez atrapalhe um pouco. Alguma coisa desse tipo. Então deixa aí nos comentários. Se você tem interesse em fazer desenho no papel. Porque eu considero montar um setup aqui. Pra esse tipo de trabalho. E a gente vai vendo se isso dá certo. Hoje eu testei aqui com a câmera. Eu sempre acho que tá muito ruim. Porque eu não consigo colocar ainda. Numa posição que fique legal pra vocês verem desenho. Então fica sempre a gente conseguindo. Só ver assim meio de lado, sabe. Do jeito que tá aqui. E eu não sei se isso é muito legal pra vocês, né. E também não sei se eu vou conseguir. Posicionar isso de um jeito legal. Só vendo mais pra frente. Mas pelo menos se vocês me derem esse feedback. Aí eu considero fazer desenho no papel. Ou não. E eu queria finalizar perguntando o que vocês andam fazendo, né. Então vocês viram aí que eu tava fazendo alguns desenhos. Mais de boa. Tava voltando aí pro 3D. Criando alguns, né. Organizando os meus projetos. E criando novos projetos também. E vocês? O que vocês estão fazendo aí? Vocês continuaram desenhando? Como é que tá? Como é que andam os desenhos? Tô animado pra gente voltar a aquecer os lápis? E conta aí pra mim nos comentários. E é isso aí, gente. Eu já tava na real. Com muita saudade de produzir novos vídeos. Interagir com vocês aqui nos comentários. E o que eu posso dizer é que já tem algumas ideias. Que eu tô pensando. Já tem muita coisa anotada. E eu já até comecei a rabiscar algumas coisas. Pros novos vídeos. Então eu espero que logo logo. A gente consiga voltar com a frequência de vídeos aqui no canal. Se desafiar junto. E tudo mais. Logo a gente fala sobre isso. Um cheiro bem no meio da cara de vocês. E a gente se fala nos próximos dias. Já vai aquecendo o lápis que a gente vai precisar. Até mais, aprendiz.